Eu vou chamar a primeira com os pretos em Tentrilha, eles vão liberar o Tentrilha, ok. É a personagem Jean, o nome dela é Ana Paula, do The Attack on Titans. É a personagem Jean, é um... Desculpe, desculpe. Eu não tenho marcado aqui seu personagem rosa, menino feminino, me desculpe. Ah, Jean, desculpe, ok. Maravilha, gente. Ok. A personagem Baca, ao bar, de Soul Eater. E a Baca é a Eduarda. Tá bom? Vai, vai! A música Baca é a Eduarda. 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 Boa noite. 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 Boa noite.